Música O curso desta semana é sobre infraestrutura, logística e transporte. Quem apresenta as aulas é o advogado, doutorando em Direito e professor de Direito Ambiental, Minerário e da Infraestrutura, Bruno Fegelson. Ele aborda temas como implantação de projetos, legislação, ferrovias, rodovias, portos e aeroportos. Tudo isso e muito mais você vê agora no Saber Direito. Música Olá, bem-vindos à quarta aula do Direito da Infraestrutura. Nessa aula vamos tratar de dois modais específicos, as ferrovias e as rodovias. Na próxima aula trataremos os aeroportos e portos. As ferrovias, conforme já foi exposto em outras aulas, são um dos modais mais relevantes para países continentais, como é o caso brasileiro. Mas, infelizmente, no nosso país nunca se desenvolveram de maneira adequada. A gente comparou um pouco o sistema brasileiro com o norte-americano e observou que, inclusive, nos Estados Unidos, a primeira agência reguladora surgiu justamente para regular um setor que tinha um nível de investimento muito alto. Diferente dos Estados Unidos, o modal ferroviário brasileiro nunca atraiu alto nível de investimento. Ainda assim, cabe ressaltar que a primeira ferrovia implantada no Brasil foi feita pelo Barão de Mauá. Ou seja, as primeiras ferrovias que surgiram no Brasil foram feitas com investimento eminentemente privado. No entanto, esse tipo de modal não conseguiu o mesmo nível de desenvolvimento como ocorreu na Europa e nos Estados Unidos. Hoje, a gente já chegou a falar isso em outras aulas e reintera, o Brasil é muito dependente das rodovias, algo que, em certa medida, é até absurdo. Se você comparar, por exemplo, o Brasil hoje com países como a Austrália, China, Estados Unidos, que também têm uma dimensão muito grande, vai se observar que eles têm muito mais ferrovias que no Brasil. No entanto, o caso brasileiro e o momento que a gente vivencia hoje em seja um desafio ainda maior do que esses países que tiveram a oportunidade de desenvolver novas ferrovias. Isso porque, na medida em que você tem um modal de rodoviário muito mais desenvolvido, o nível de disputa e a oportunidade que as ferrovias passam a ter é muito limitado. Então, querendo ou não, hoje o Brasil já tem uma malha rodoviária bem instituída, você tem um nível de transporte que é feito pelas rodovias, muitas vezes é muito mais caro do que seria um transporte ferroviário, mas, ainda assim, não há estímulo para que a iniciativa privada, de alguma forma, vá até esse tipo de investimento. O que a gente observa é que, na década de 50, o Estado brasileiro reuniu todas as concessões de ferrovia, todas as ferrovias até então existentes, numa única rede, que foi denominada de RFFSA, ou seja, a Rede Ferroviária Brasileira. Essa rede e essa empresa, ela foi estruturada na década de 50 e seguiu até os anos 90. Conforme a gente também já observou nesse curso, na década de 90 a gente começou a ter as primeiras desestatizações, ou seja, transferência do patrimônio da União para a iniciativa privada através de várias concessionárias. Com o modal ferroviário não foi diferente. Na década de 90, houveram essas transferências, então diversas empresas participaram dessas licitações e puderam ter oportunidade de ter acesso a essas concessões, e a RFFSA passou a deixar de existir. Então, hoje a gente tem uma modelagem em que, basicamente, as grandes ferrovias hoje existentes no Brasil são ferrovias que foram construídas ao longo de décadas passadas e pouco se inovou. Basicamente, o que teve de diferença foi uma transferência desses ativos. E conforme a gente analisou em outros momentos do curso, o que se teve foi uma transferência de gestão. Justamente o grande debate hoje no Brasil é como implantar novas ferrovias. E dentro dessa discussão, sempre existiu uma discussão muito grande em relação às ferrovias, que seria, é preciso iniciar dando a demanda ou buscando a oferta. O que isso quer dizer? Era preciso que houvesse uma demanda por parte do mercado, por parte de ferrovias, e isso estimulasse a iniciativa privada a construir novas ferrovias, ou ao contrário, era preciso que se colocassem novas ferrovias, ligando a regiões hoje com pouco desenvolvimento econômico, e a própria ferrovia por si só traria novos investimentos. É preciso ter em mente que no Brasil hoje, a maior parte das cargas que são transferidas em ferrovias são commodities minerais. Isso porque, conforme a gente já expôs, são poucas as ferrovias no Brasil. Quem obteve essas concessões em sua maior parte durante esse período de desestatização foram as próprias empresas de mineração ou empresas com eras correlatas, e acaba que quando você é o detentor da carga que vai ser transportada, o teu risco de demanda diminui muito. Então, quando a gente está falando de contratos de ferrovia, a discussão é sempre essa. Você ter carga, demanda, e como você manter essa ferrovia, e quanto mais como você implantar essas novas ferrovias. Então, no modelo de modal ferroviário, é muito comum você ver os contratos take or pay. O que significa isso? São contratos em que aquele que demanda garante que vai utilizar aquele determinado quantitativo de carga que ele possui na ferrovia, porque com isso você dá uma previsibilidade para aquele detentor, para aquela concessionária de ferrovia, e isso causa uma certa segurança. No entanto, quando você está falando de um novo projeto, da implantação de uma nova ferrovia, e a gente tem que ter em mente que as novas ferrovias são de custos bilionários, isso se torna muito mais dificultoso. Até porque existem diversos projetos que hoje conectariam regiões do Brasil, que até têm uma capacidade econômica, mas ainda não se desenvolveram. Então, o risco da iniciativa privada seria implantar uma ferrovia, além do risco da implantação que a gente já analisou nas aulas anteriores, especialmente na aula 2 e 3, então aqueles riscos ambientais, riscos fundiários, você teria um risco de natureza econômica. Então, se eu implantar essa ferrovia, haverá ou não garantia de que, de alguma forma, alguém vai utilizá-la. E se alguém não utilizá-la? Como é que eu vou me reaver esses valores? Então, pode ser que eu esteja construindo uma ferrovia aqui que ninguém vai utilizar, então ninguém vai exercer esses contratos de take-or-pay e eu vou ficar com essa minha carga ociosa e não vou ter oportunidade de explorar da maneira econômica. Essa discussão não é nova, essa discussão vem ao longo dos anos, especialmente desde a década de 90, que foi o momento em que você oportunizou a entrada da iniciativa privada. Então, você oportunizou que novos players entrassem no segmento, num primeiro momento obtendo essas concessões por parte de concessões já existentes, então ferrovias já existentes, e abriu essa discussão se a iniciativa privada poderia construir ou não novas ferrovias. E o que se observou ao longo desses anos foi que não houveram novas ferrovias ou muito poucas ferrovias foram construídas. Aquelas em fase de projeto, muitas vezes se mantiveram no controle estatal, então ele gerindo a construção com o objetivo de transferir posteriormente para a iniciativa privada. Mas a gente não viu um crescimento muito grande e o próprio modal rodoviário, que hoje representa 50% do transporte de carga brasileiro, acaba inibindo isso. Diante dessas considerações, surgiu a tentativa de se estabelecer um novo marco regulatório. Então, nos últimos anos, começou a se falar de um novo marco regulatório no segmento ferroviário. Vale dizer, antes da gente adentrar no que seria esse novo marco regulatório, é compreender que essa dinâmica hora proposta, ela vai ter uma dificuldade muito grande de ser implementada ao longo dos próximos anos, diante da falta de recurso por parte do Estado. Por outro lado, parecia ser uma dinâmica que ia dar algum fôlego e estimular essas novas construções. Então, qual que é a dinâmica básica? Para compreender, hoje a gente vive num modelo regulatório básico, são aquelas ferrovias que existiam, que eram da RFSA, foram transferidas para a iniciativa privada, ou sejam, concessões existentes, redes existentes que passaram a ser concedidas e por aí foram exploradas. Essa exploração se dá tanto do ponto de vista do transporte como da gestão. Então, hoje uma concessionária de ferrovia no Brasil, ela é tanto responsável por operar aquela carga na sua linha, como também ela é responsável pela manutenção e pela implementação daquela ferrovia. Então, uma única concessionária, uma única empresa, enquadra em si os dois segmentos. Qual que foi a tentativa e qual que era a ideia básica do governo? Vamos dividir isso. Vamos ter agora uma empresa que vai ser a empresa que vai construir as novas ferrovias e dentro daquela dinâmica baseada numa construção, não com base num contrato de empreiteira, então não com base numa perspectiva de que eu, o governo, vou gerenciar a obra e vou mandar que alguém execute aquela obra e depois vou retomar, mas sim que eu transfira a própria gestão da implantação daquela obra para a iniciativa privada. Então, caberia a determinada empresa, notadamente empresas de engenharia, receberem essa concessão para a construção dessa ferrovia e ao final disso, a Valec, e a Valec, cabe dizer, passa a ser a grande empresa dessa nova modelagem, uma empresa pública, conforme a gente também falou, dentro da regulação híbrida, que a gente chamou dessa dinâmica em que o Estado, ele regula a atividade econômica, mas também insere algumas empresas fortes no segmento, a Valec seria essa grande empresa forte nessa nova dinâmica ferroviária. Então, a Valec, ela seria uma empresa turbinada, tanto é que ela passou por aumento de capital ao longo dos anos para tentar, de alguma forma, ter essa segurança e trazer essa segurança para a iniciativa privada e a própria Valec compraria toda a capacidade ociosa dessas ferrovias novas que surgiriam. Então, a discussão entre oferta e demanda, se você teria que ter alguém utilizando a ferrovia, morre, porque a Valec, ou seja, o Estado, passa a assumir toda a responsabilidade por parte dessas ferrovias. Então, dessa forma, você acaba com essa discussão da iniciativa privada não ter interesse, porque se a iniciativa privada confiasse minimamente de que a Valec teria a capacidade de arcaria com esses custos, ela construiria. Então, o desafio dela seria implantar a obra. Se haveria ou não pessoas interessadas, seria um problema da Valec, porque ela venderia essa carga ociosa. E o que a Valec faria? A Valec faria justamente essa intermediação. Então, você teria a figura do operador ferroviário, que seria um novo personagem dentro da dinâmica regulatória ferroviária que passaria a fazer a operação dessas cargas. Então, você teria uma empresa construindo, a Valec no meio do caminho comprando toda a capacidade dessa ferrovia e empresas chamadas de operadoras ferroviárias que poderiam, sim, utilizar essas linhas para fazer a sua exploração de transporte. Primeiro desafio que se encontrou em relação a essa modelagem. Como compatibilizar os dois modelos? E aqui vale reiterar um aspecto que a gente falou na primeira aula. A segurança jurídica é o valor máximo do direito da infraestrutura. Se você não garante que a segurança jurídica seja respeitada, fatalmente você vai ter uma diminuição de investimento em qualquer modal. E como você garante a segurança jurídica e qual a importância da segurança jurídica nessa discussão? Fácil. Você tem uma série de empresas que participaram de concessões sobre uma modelagem. Então, as empresas que participaram receberam essas ferrovias, elas receberam sabendo que elas poderiam operar e que elas poderiam utilizar de certa forma com exclusividade aquela linha ferroviária. Sempre houve uma discussão em relação ao tráfego mútuo e do direito de passagem. Ou seja, se uma determinada concessionária poderia passar na linha ferroviária de outra. Essa discussão existia, sempre foi um aspecto de certo tabu dentro da dinâmica ferroviária, até porque de alguma forma isso teria que oportunizar uma abertura de contratos. Então, uma concessionária saberia quanto a outra está sendo remunerada. muitas vezes existe um aspecto de confidencialidade dentro desses contratos, mas ainda assim isso se resolvia porque a gente estava falando de tráfego mútuo e direito de passagem entre concessionárias que receberam concessões numa mesma modelagem regulatória. Na nova figura, nesse novo modelo que a gente denomina de modelo Valec, há uma distinção, porque na verdade você tem novos players vindo para o mercado, empresas que não investiram nessas concessões e passam a ter o direito de operar sobre essas linhas. Então, a primeira dúvida seria a seguinte, esse operador ferroviário que foi instituído na legislação brasileira, ele teria oportunidade de passar por linhas de ferrovias de outros, daqueles que desde a década de 90 vêm participando de pleitos e de disputas em relação à dinâmica ferroviária, ou ele só poderia utilizar nessas novas ferrovias que seriam construídas? Essa é a primeira dúvida. E caso esses operadores pudessem passar nas ferrovias antigas, como é que isso seria regulado? Haveria algum tipo de necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro para aquele concessionário que participou daquela dinâmica regulatória distinta? E a gente vai ver que essa mudança regulatória que a gente chamou de modelo híbrido, que veio a partir dos anos 2000 e a partir do novo governo, ela impactou não só o âmbito ferroviário, como portuário ou aeroportuário, então houve discussões em todos os modais, mas no âmbito ferroviário é isso que se tem. De um lado, as concessões antigas, que tinham amplo, de certa forma, uma ampla gerência em cima das suas concessões, e agora tendo que conviver com uma dinâmica de certa forma mais aberta. Essa seria a primeira discussão regulatória. A segunda discussão que surge é uma discussão de ordem pragmática e que foi muito levantada por empreendedores de toda a natureza. Qual seja, a Valec estaria apta e teria condições de arcar com essa obrigação que ela estava se propondo? E mais do que isso, essas obrigações transcorreriam ao longo de outros governos e de outros momentos do país? Porque quando a gente está falando de um projeto de ferrovia, a gente está fazendo um projeto de décadas. Então, você imaginar que a Valec se obrigaria a pagar para essas concessionárias, ainda que não houvesse carga, é de alguma forma você assumir um risco estatal. Então, na verdade, você está modelando a tua ferrovia, esse teu novo projeto, a uma garantia de que o Estado vai arcar com isso. Não sem motivo, o Estado tentou de alguma forma criar essa garantia a partir de um aumento de capital. Então, se você tivesse uma Valec muito capitalizada, isso poderia ser algum tipo de garantia de que, de alguma forma, ela arcaria com isso. Como a gente vê, não passaram muitos anos e essa discussão passou a ter sentido. A gente vê hoje o Brasil vivendo um momento com uma maior dificuldade de caixa e dificilmente a gente conseguiria prever hoje uma Valec arcando com esses contratos. Então, fatalmente, aquele que viesse a implementar esse projeto teria uma dificuldade. Então, esse debate que já surgia lá atrás faz muito sentido hoje. Poucos anos se passaram e realmente o receio que existia por parte da iniciativa privada de certa forma se concretizou. A discussão, a segunda discussão que surge é justamente em relação à questão dos licenciamentos ambientais. Na aula de número 3, a gente expôs a questão ambiental e qual que é o desafio de você num projeto de infraestrutura às vezes ter dois interlocutores. Então, o que estava sendo previsto é que essas concessões de novas ferrovias seriam abertas, essas novas licitações seriam abertas já com a LP. O que significa dizer? Que a Valec ou a EPL elas dariam entrada no governo pedindo, apresentando um E a rima, pediriam a LP e só quando ele tivesse a LP, ou seja, a garantia de que aquele projeto é efetivamente ambientalmente viável, ele transferiria isso para a iniciativa privada. E aí surge uma dúvida. Como é que a iniciativa privada, como é que o empreendedor vai participar de uma licitação como essa, investir alguns milhões, alguns bilhões dentro de um E a rima que ele não construiu? Qual a garantia dele de que isso ia efetivamente se executar? Conforme a gente também já expôs, é muito comum que dentro desses projetos o próprio Ministério Público, a Defensoria, alguma associação propõe uma ação civil pública questionando determinado licenciamento ambiental. Então, se a gente tivesse o questionamento, você questionaria um E a rima, um licenciamento ambiental que você não participou. Então, por um lado, você trazer uma concessão já com uma licença ambiental é muito interessante, porque diminui o risco da iniciativa privada. Por outro, se esse licenciamento for questionado e, de alguma forma, imagine, vamos supor que você conseguisse uma liminar, o Ministério Público conseguisse uma liminar e suspendesse por um ou dois anos a implantação de uma ferrovia. Como é que ia ficar essa equação financeira? Até porque, nesse modelo Valec, se propunha que a Valec só passaria a arcar com esses valores da carga ociosa na medida em que o projeto fosse implementado. Então, a iniciativa privada que, de alguma forma, entrasse nesse modelo teria que, de alguma forma, ter a certeza que conseguiria implantar. Então, esse era um segundo desafio. E, por fim, o que acabou ensejando, inclusive, a paralisia desses projetos, existiam, inclusive, alguns que estavam à beira de ser licitados, estavam em vias de ser apresentados à iniciativa privada, foi justamente o posicionamento do Tribunal de Contas em relação à ausência de uma norma específica. Então, houve uma mudança, houve uma instituição de um marco regulatório a partir de resoluções da NTT, de decretos, mas não houve uma lei formal que estabeleceu essa nova dinâmica. Então, a orientação do Tribunal de Contas seria que, para você instituir essa nova modelagem de ferrovias, seria essencial que você tivesse uma lei formal. Ou seja, um novo marco regulatório deveria vir a partir de uma lei que foi o que a gente viu, por exemplo, no caso dos portos. A gente vai tratar, posteriormente, na próxima aula do regime dos portos, a gente vai ver que, desde 2013, você tem uma nova lei que regulamenta o setor. Uma lei que veio num primeiro momento como uma medida provisória, mas foi aprovada e hoje tem lei. Então, o que o Tribunal de Contas entendeu é que, para esse modelo Valec, de alguma forma, prosperar, seria essencial que houvesse uma lei própria para o setor, que até então não veio. No meio tempo dessas discussões, a gente passou por esse momento de baixa do caixa estatal e dessa dificuldade de investimento. Então, hoje, dificilmente, a gente consegue compatibilizar essa questão da modelagem da Valec. Então, isso continua sendo um grande problema no Brasil. O Brasil com uma dimensão, hoje, continental, um país que tinha tudo para ter uma malha ferroviária adequada, tanto para o transporte de carga como de pessoa. Inclusive, diversas regiões no Brasil, hoje, que contam com uma série de capacidades econômicas, seja agrícola, seja mineral, e que restam mitigadas pela impossibilidade de transporte. Então, se de alguma forma você conseguisse estabelecer essas novas ferrovias, certamente você conseguiria de alguma forma estimular a atividade econômica. Mas, até que isso venha, a gente se mantém com essa dependência muito grande das rodovias e acaba que aquela máxima do Washington, Luiz, que governar é abistadas, continua existindo. Então, governar no Brasil hoje ainda continua sendo abrir estradas e não ferrovias. Atualmente, alguns estudiosos têm se dedicado ao tema. O próprio doutor Leonardo Coelho vem tentando elaborar alguns estudos, fatalmente, nos próximos meses a gente vai ter oportunidade de ter uma obra específica a respeito desse tema, mas até então é tudo em fase de estudo. Então, é preciso que realmente a academia, tanto do ponto de vista jurídico como econômico, se debruce nessa questão da ferrovia e tente encontrar meios, porque o modelo Valec era até interessante, mas hoje, do ponto de vista pragmático, ele é muito difícil de implementação. Bom, feitas essas considerações a respeito do modelo das ferrovias, a gente vai para a primeira pergunta desse quarto programa. Quais são as diferenças básicas entre o desenvolvimento das rodovias e ferrovias no Brasil? Bom, essa pergunta realmente é pertinente e cabe analisar alguns aspectos históricos e de opções políticas feitas em outros momentos. É importante notar, e a gente já expôs isso mais de uma vez, mas é interessante sempre reiterar justamente isso, o Brasil é um país atípico do ponto de vista de rodovia. As rodovias são realmente utilizadas em todo o mundo, é obviamente com uma interação maior ou menor, mas em países com dimensões continentais, são raríssimos os casos em que você tem a mesma dimensão brasileira, talvez o Brasil seja o único dentro desse contexto. E basicamente, compreender isso é compreender a história do Brasil. Como a gente expôs, o próprio Austin Luiz dizia que governar era abrir estradas, então durante um longo período a percepção da abertura de estradas foi um aspecto político, e no segundo momento até do âmbito da política industrial brasileira. Então, no próprio governo JK, você queria ter um estímulo maior à indústria automobilística brasileira, e para isso você precisava do modal rodoviário. Não sem motivo, hoje a indústria automobilística brasileira representa 25% da indústria nacional. Então, isso quer dizer que essa política de certa forma funcionou em alguma medida. Realmente, a indústria automobilística se fortaleceu no Brasil, mas por outro lado, o problema do modal logístico ficou. Então, assim, é impensável você imaginar um país como o Brasil ter tanta dependência. Um outro aspecto que se analisa do ponto de vista geográfico e ajuda a compreender é justamente isso. 70%, 80% da população brasileira hoje vive na região costeiro. Então, por quê? Porque você tem uma dificuldade muito grande até de locomoção para áreas mais do interior brasileiro. Então, por exemplo, você vê hoje algumas regiões do Brasil com grande potencial tanto agrícola como um potencial mineral que acaba desperdiçando isso. Então, os locais onde as ferrovias chegaram foi justamente por uma iniciativa própria desses grupos. Nos últimos anos, o que a gente tem visto é inclusive uma tentativa até dos próprios grupos agrícolas de alguma forma estruturar essas ferrovias, os próprios portos. Então, isso vem muito mais de uma demanda privada, uma tentativa de alguma forma se estabelecer isso do que como algum encaminhamento estatal e isso histórico. Então, essa mudança só começou a vir para o Brasil esse modelo Valé que veio nos últimos anos. Antes disso, existia realmente essa dúvida e existia essa percepção dessa falha, mas de alguma forma não se conseguia avançar. E conforme eu expus, a grande dificuldade hoje é você combater um modal que de certa medida já está implantado. Então, as rodovias existem, você tem um tráfego muito grande tanto de pessoas como de carga através das rodovias e você criar esse embate hoje junto às rodovias é um desafio. Se você não tiver um estímulo estatal muito grande, fatalmente você vai ter uma dificuldade de implantar esses novos projetos. Quando você conversa com alguns empreendedores, você vê que algumas linhas dessas ferrovias têm interesses maiores que outros, mas muitas delas têm zero interesse. Então, se você não tiver o Estado de alguma forma fomentando, de alguma forma garantindo essa aquisição dessa carga, dificilmente você vai ter uma implantação por simples e espontânea vontade da iniciativa privada. A não ser, é claro, que você tenha essa iniciativa privada já com a própria carga, que é o caso que a gente viu na mineração. Feitas essas considerações, a gente passa a análise dessa dinâmica regulatória das rodovias. A rodovia, então, tem essa distinção muito clara em relação às ferrovias, porque justamente as rodovias são muito mais desenvolvidas. Ainda assim, existe um questionamento muito grande se há ou não um planejamento em relação às rodovias no Brasil. O professor Carlos Ari, em algumas passagens, em alguns artigos, expõe exatamente essa dificuldade de se ter um planejamento rodoviário no Brasil. Entende-se, ao final, que há muito a ser feito, já foi muito feito, então, a gente está avançando, mas existe muito a ser feito. Então, tem uma dificuldade muito grande de você ter um planejamento rodoviário no Brasil hoje. muitas concessões foram feitas desde a década de 90 até hoje, muitas delas federal, o próprio Estado de São Paulo também procedeu com diversas concessões de rodovias, mas falta essa política mais engessada, essa política mais estruturada e que, inclusive, perpasse qualquer tipo de governo e que é o que a gente tem falado desde o início do estudo. As políticas de infraestrutura, elas têm que ter um caráter, de certa forma, mais atemporal. Então, elas têm que se perpetuar independente do momento político para, de alguma forma, criar a segurança e ter uma continuidade. Essas mudanças regulatórias contínuas, essas mudanças de paradigma, seja para um lado ou seja para o outro, sempre gera esse tipo de insegurança e acaba, muitas vezes, dificultando. No âmbito das rodovias, a grande vantagem é por já ter um quantitativo grande de malha rodoviária implantada, então, de certa forma, o que se fez foi, de alguma forma, transferir isso para a iniciativa privada. O que a gente observa hoje é que a NTT é responsável pela própria concessão e também é responsável pela regulação e essa modelagem está muito relacionada, o modelo de rodovias ainda está muito relacionado àquela primeira etapa que na primeira aula a gente chamou de primeira fase das agências reguladoras. Então, você vê que a própria NTT tem competência para transferir esses ativos e regulo, diferentemente do que a gente já vê nos portos que a gente vai tratar na próxima aula e no caso da energia também, onde a concessão é feita em nível ministerial e cabe à agência reguladora simplesmente fazer a regulação. Isso facilita, inclusive, a questão do conflito de interesses, porque se você é uma agência e você é o poder concedente e você também é o poder regulador, de alguma forma, há esse embate que gera essa dificuldade um pouco mais ampla. De qualquer forma, hoje, no âmbito das rodovias, você tem uma puljança maior, então, as consensões são feitas, você tem uma série, hoje, de concessionárias que atuam nesse segmento, você tem a remuneração muitas vezes feitas a partir da tarifa, tem uma discussão aí das tarifas acessórias, no âmbito das rodovias isso vem começando a ser discutido, mas não é tão frequente, por exemplo, como nos modais aeroportuários, quando a gente falar muito de aeroportos, a gente vai ter oportunidade de explicar que lá as receitas acessórias têm uma relevância talvez tão grande ou pelo menos muito relevante tanto quanto as receitas tarifárias, mas hoje, ainda no modelo das rodovias, a receita tarifária tem uma relevância ainda mais ampla. Feita essas considerações a partir das rodovias, a gente vai para a segunda pergunta desse quarto programa. Qual é o desafio principal para a implantação de ferrovias? Então, conforme exposto, os desafios são de duas ordens. O primeiro de implantação, como dito, são obras lineares, então todos aqueles aspectos que a gente analisou relacionados às questões fundiárias, ambientais, aqui se aderem, então é fatalmente, é muito raro você ver um projeto de ferrovia hoje no Brasil que não vai cruzar com uma área indígena, uma área de quilombola, uma área de unidade de conservação, uma área de APP, uma área de reserva legal. Certamente, todos esses desafios vão vir à baila na implantação de uma nova ferrovia, mas mais do que isso, além desse desafio que ele já é natural e ele de alguma forma tem que ser mitigado através de uma segurança jurídica, de normas estáveis e de alguma forma de uma previsibilidade para a iniciativa privada, o desafio continua a ser a questão da carga, então o que continua a ser a questão da oferta e da demanda. Então, enquanto você não tiver demanda muito bem caracterizada, se o Estado não suprir essa demanda, a oferta não virá. Então, ainda que a oferta possa ser uma forma de estimular e de alguma forma aumentar isso, dificilmente se observa a iniciativa privada e ainda existe um outro desafio que a gente não falou, mas cabe aqui ser mencionado. Se a gente não tiver efetivamente essa mudança regulatória que está sendo proposta hoje, que é esse modelo Valec, seja ele ou com as adequações que vierem, mas essa discussão em relação ao operador ferroviário, essa divisão entre quem opera, quem gere a determinada malha ferroviária, aquele que implanta, fatalmente a gente vai estar à mercê de uma necessária composição da iniciativa privada. O que eu quero dizer com isso? Hoje você tem empresas de engenharia responsáveis por fazer obras de implantação de projetos, como poderia ser o caso de uma ferrovia, mas essas empresas não têm a expertise necessária para operar a carga. Então, ou você vai ter essa divisão pelo setor regulatório, ou o sistema regulatório vai dividir aquele que implanta e aquele que opera, ou se se mantiver da forma como se está hoje, o regime da forma como fora proposto, e se a gente começar a abrir novas ferrovias e aquele que obter essa concessão for responsável por implantar e depois gerir, fatalmente o que você vai ter que ter é uma composição de diferentes entes. Então, você vai ter que ter o operador ferroviário, aquela pessoa com expertise de transportar carga do aspecto comercial, compondo com aquela empresa de engenharia. E isso torna mais dificultoso e, de alguma forma, também até dificulta mais. Quanto mais pulverizado, quanto mais você conseguir dividir as funções, maior competitividade você vai ter e você vai ter uma melhor organização do próprio sistema econômico. Então, é interessante que essa divisão seja feita, mas, enquanto ela permanece sendo questionada, pouco se avança. Por outro lado, as obras que são a cargo do poder público permanecem tendo a dificuldade de implantação. Se para a iniciativa privada, que tem toda aquela eficiência própria da iniciativa privada de conseguir implantar projetos, já é um desafio muito grande e mesmo em projetos não necessariamente de rodovias, mas em outros projetos lineares, como é o caso, por exemplo, de projetos dutoviários, gasodutos, minerodutos, se observa uma dificuldade em prazo para implementar, a dificuldade de aumento de custos, o que imaginar isso dentro do Estado que, por natureza, tem uma dificuldade maior de implantação. Então, por consequência, enquanto a gente não tiver uma mudança clara, regulatória, e isso não for feito de maneira legal por parte do ordenamento jurídico, fatalmente, o que a gente vai continuar vendo é isso. Um país muito dependente das rodovias, cada vez mais, e as ferrovias existentes sendo operadas, mas com pouca coisa nova surgindo e poucos modais sendo desenvolvidos. Feitas essas considerações, vamos para a terceira pergunta desse bloco. Quais são as fragilidades jurídicas das inovações no modelo proposto para o setor ferroviário? Bom, as dificuldades são justamente essa caracterização, então, isso é um dos aspectos que tem sido muito observado por todos aqueles que empreendem nos setores de infraestrutura, a observância e a compreensão disso pelo Tribunal de Contas e por todos os órgãos de controle. Então, o que tem se visto é que esse tipo de fragilidade e essa exposição que acaba ocorrendo é muito negativa, porque se você tem o modelo que é proposto, ele é ventilado isso vai para a mídia, as pessoas discutem, de alguma forma você oportuniza, você modela determinadas licitações e quando isso é levado para um órgão de controle e é questionado a validade por uma ausência de previsão legal, isso certamente enfraquece muito e de alguma forma enseja esse risco por parte da iniciativa privada. É natural que as pessoas tenham receio de investir em projetos que não tenham uma segurança ampla jurídica. Isso é natural de ocorrer em toda a dinâmica regulatória nova. Por conta disso, é que é essencial que isso seja feito com planejamento, seja feito a longo prazo e se permita essas discussões mais amplas, se valide isso dentro do Congresso, criem-se normas e o ideal é que essas normas perdurem pelo máximo de tempo que puder. Existe sempre uma discussão, uma tentativa no Brasil de trazer novos marcos regulatórios que é algo muito saudável. O novo marco regulatório oxigena, ele de alguma forma compatibiliza as novas demandas e isso vem ocorrendo em vários segmentos. no próprio segmento de portos que a gente vai tratar logo em seguida, isso é visto com muita frequência, então assim, foi importante você ter uma abertura, você trazer uma nova dinâmica regulatória foi importante para você compatibilizar o que já vinha no setor, mas por outro lado é importante ter esse cuidado. Primeiro que quanto mais estruturado for o marco regulatório, maior segurança jurídica traz para determinado grupo que vem investir. Então você falar que às vezes, por exemplo, como a gente observa na própria dinâmica minerária, você tem um marco regulatório que é desde a década de 60, o código de mineração é desde 1967 e isso dá uma segurança muito grande para quem visa investir porque você tem a segurança que se vem se respeitando aquelas normas desde a década de 60, pode se imaginar que isso vai continuar sendo respeitado nas próximas décadas e ninguém investe em infraestrutura, ninguém coloca uma ferrovia no chão com uma perspectiva de curto prazo, os investimentos são a longo prazo, os paybacks são a longo prazo e conforme a gente viu os próprios investidores seja através de project finance seja através de debênture eles estão ali de private equity eles estão mais vinculados nesse projeto e isso vai levar um prazo maior de maturação. Então se você começa a ter essas mudanças regulatórias muito dinâmicas e especialmente sendo questionadas pelos órgãos de controle isso gera uma insegurança além da insegurança econômica que é tão própria desses modais então é preciso que todos esses modais sigam algum tipo de característica que tem uma linha bem clara do que vai ocorrer e tem uma segurança muito forte de que eles vão ser efetivos e que não vai haver questionamento por parte deles e mais uma vez reiterando sempre com respeito às regras de transição então é importante que você não só analise aqueles novos players que vão vir no mercado como também de alguma forma de conforto para aqueles players que já estavam e que já participaram de licitações anteriores com regras anteriormente postas essa discussão das ferrovias nos leva à discussão naturalmente dos portos certamente de todos esses quatro modais regulatórios que a gente tem tratado a gente já tratou das ferrovias das rodovias a gente passa a tratar agora dos portos e posteriormente a gente vai tratar dos aeroportos sem dúvida alguma os portos são os que tem atraído o maior nível de investimento mesmo no momento que o Brasil vive uma baixa de investimento a gente observa uma série dezenas de projetos portuários hoje em fase de implantação então é importante analisar esse regime regulatório compreender o histórico de como se chegou aqui porque que foi formulada essa medida provisória que acabou dando ensejo a lei de 2013 para se compreender efetivamente o que se deu certo pode se conceber hoje o setor portuário um setor muito favorável então foi um setor onde as mudanças regulatórias de alguma maneira foram foram bastante debatidas houve bastante embate entre quem já estava posto e os novos portos que passavam a surgir mas em última análise o que ocorreu foi um sucesso então hoje a gente vê o âmbito portuário então a análise da dinâmica regulatória portuária que a gente passa a iniciar agora vai ter uma importância não só em relação aos portos mas é importante compreender como ela pode ser usada como experiência para outras dinâmicas inclusive os desafios os erros e os acertos feitos de que maneira isso pode ser utilizado como experiência para futuras experiências bom basicamente para a gente analisar os portos tem que se compreender a figura da Porto Brás da mesma medida que a gente falou da RFFSA no âmbito das ferrovias da mesma forma que a gente vai tratar da infraero no âmbito dos aeroportos e da mesma forma que a gente falou da questão da Valec nas ferrovias a gente tem que ter em mente a questão da Porto Brás os primeiros portos colocados no Brasil foram efetivamente feitos na época do Brasil Colônia posteriormente com a vinda da Família Real você teve uma abertura dos portos no Brasil então isso oxigenou de alguma forma o transporte de carga foi um momento de grande desenvolvimento para o Brasil posteriormente até a partir do Brasil Independente você teve uma dificuldade muito grande de investimento por parte do poder público então você teve uma fase de transição de investimento privado mas posteriormente você teve a consolidação através da Porto Brás então da mesma forma que a RFFSA tinha o controle de todas as ferrovias no Brasil a Porto Brás era essa grande empresa essa grande estrutura que consolidava todos os portos brasileiros da mesma forma em 1990 dentro do plano de abertura para a iniciativa privada mais especificamente em 1993 você teve a criação de uma lei própria dos portos que foi a grande lei que deu em sejo a abertura para a iniciativa privada então foi um momento de quebra e foi o que se poderia denominar de primeiro marco regulatório dos portos e por que eu denomino de primeiro marco regulatório dos portos porque desde 2013 desde essa nova lei então a gente estava em 1993 a gente teve 20 anos 20 anos após essa primeira lei portuária a gente teve uma segunda lei portuária que veio trazer grandes transformações dentro desse setor então como é que se deu o primeiro momento a primeira abertura do âmbito portuário no Brasil ele se deu da seguinte forma você teve a licitação dessas áreas portuárias especialmente nesses portos organizados a figura não se existia a figura desses portos privados que é algo que a gente vai tratar da legislação atual você tinha um porto já existente da mesma forma que haviam ferrovias então esses portos que antes eram explorados pelo poder público foram abertos especialmente através de arrendamentos para a iniciativa privada então a iniciativa privada foi chamada licitações foram abertas áreas foram arrendadas e aí então a iniciativa privada passou a explorar esses portos públicos e de alguma forma manutenia e geria efetivamente esses ativos estatais no entanto o que começou a se observar e os portos diferentes das ferrovias que a gente tanto tratou no âmbito dessa aula você não tem um substituto tão natural para os portos como você tem para as ferrovias então o transporte hoje de carga brasileiro ou ele é feito por ferrovia em terra ou é feito pela rodovia como a rodovia tem uma preponderância muito grande no modal brasileiro ela acaba suprimindo a existência de novas ferrovias ainda que isso em muitos momentos seja mais caro por outro lado no âmbito portuário não existe um substituto então se você não tem portos em última análise você fecha a entrada e a saída de carga para o Brasil e como o Brasil desde a década de 90 vem tendo um comércio internacional mais intenso que se amplificou notadamente nos anos 2000 com bundas commodities com crescimento chinês dos países asiáticos do BRICS então você teve um transporte muito intenso de carga brasileira para outros países e também de produtos industrializados entrando no Brasil não há que se esquecer que desde a década de 90 o Brasil fez uma certa abertura da sua economia e dessa medida trouxe muito produto industrializado o grande gargalo no Brasil passou a seus portos conforme a gente expôs 70, 80% da população vive na região costeira então de alguma forma ainda que você não tivesse ferrovia ou rodovia era importante que você trouxesse essa carga e você ligasse o Brasil com o mundo trazer a carga para o porto já era uma vantagem e como não existia porto adequado você começou a ter o que se chamou de um apagão no setor portuário então você via era muito recorrente ainda se vê com alguma frequência você vê as cargas de soja muitas vezes paradas fazendo fila em portos no Brasil porque não se tinham portos adequados e aí você começa a compreender como o setor portuário diferente por exemplo do setor ferroviário que o que a gente tem dito o modelo Valec ele vem sendo estabelecido por parte do Estado é o Estado que quer fomentar a iniciativa privada a sociedade entende que é necessário ter mais ferrovias mas de alguma forma quem estimula isso é efetivamente o poder público no âmbito portuário a discussão foi contrária na verdade foi a própria iniciativa privada que começou a se utilizar de um aspecto legal existente naquele marco de 1993 e a partir daí toda uma construção de um marco regulatório se deu então o que que cabe ser analisado nesse histórico essa lei de 1993 que basicamente criou a lei dos portos ela criava uma excepcionalidade fora do que a gente denomina hoje portos públicos então portos públicos portos organizados seriam esses portos em que já existe um porto efetivamente consolidado que era operado pelo poder público e foi transferido ele criou uma excepcionalidade que ele passou a denominar de terminais de uso privativo então seriam as TUPs seriam terminais que tinham o caráter de transportar carga própria a gente vai analisar o modelo de aeródromos de aeroportos e a gente vai ver que ele é muito similar nos aeroportos hoje hoje você tem os aeroportos brasileiros que são os aeroportos públicos que foram esses que foram concedidos especialmente por conta da Copa do Mundo que a gente vai analisar em detalhe como se deu esse procedimento mas cabe-se dizer que existe hoje a previsão de aeródromos privados o que seriam esses aeródromos privados são aeroportos que são autorizados a determinados particulares que ele implante eventualmente ele opere mas ele só pode operar a própria frota então ele tem uma restrição de operar isso para terceiros então da mesma forma que existe isso hoje no âmbito aeroportuário isso também ocorria no âmbito portuário então você via esses terminais de uso privativo sendo utilizados por empresas que tinham carga própria então imagine que você é uma empresa agrícola uma empresa de mineração mesmo sobre a vigência da lei de 93 você poderia construir um terminal de uso privativo então você poderia construir essa essa TUP você poderia ter esse terminal só que você teria uma restrição a operar a carga de terceiro isso foi sendo quebrado na medida no avanço regulatório pela própria ANTAC e posteriormente até por decretos então você foi oportunizando que esse que esse indivíduo essa empresa que tivesse esse terminal privado pudesse operar ocasionalmente carga de terceiro mas isso não poderia ser uma atividade primordial do teu porto então se você quisesse operar carga de terceiro eu quero ser um porto efetivamente de carga de terceiro a minha atividade o meu core business a exportar a fazer a atividade portuária eu teria que participar dessas licitações e eu teria que entrar dentro de um porto público já construído então esses portos privados esses terminais privados eles seriam utilizados só para a sua carga para a sua carga própria e eventualmente se houvesse carga ociosa você sim poderia de alguma forma transferir isso para uma determinada empresa poderia vender essa carga ociosa e o que começou a ocorrer alguns grupos empresariais do Brasil começaram a ver isso como uma oportunidade então a pessoa começava a construir as empresas começaram a construir terminais privados não com o objetivo só de transferir carga privada mas sim ter esse excedente e conseguir de alguma forma alcançar esse espaço que existia no mercado porque conforme a gente expôs o Brasil estava tendo uma crescente transferência um comércio exterior muito grande faltava porto e aí se você tinha carga ociosa você poderia exportar e importar carga a partir desse teu terminal então nada mais justo de que você começar a utilizar então na verdade o novo marco regulatório portuário que a gente vai tratar em especificidade que veio a partir de 2013 na verdade ele começou a ser construído pela própria iniciativa privada a partir de condutas individuais e a partir da percepção de que havia uma carência então foi uma certa fissura regulatória uma abertura que as pessoas se utilizaram para de alguma forma explorar da melhor forma então esses terminais de uso privativo começaram a progressivamente e alguns projetos de âmbito muito grande começaram a surgir no Brasil baseados em terminais de uso privativo e isso gerou um questionamento e aí eu volto a dizer aquela questão da segurança jurídica aquelas empresas que possuíam arrendamentos que participaram das licitações desde 93 e que passaram a atuar no setor obtendo concessões começaram a questionar juridicamente se esses terminais de uso privativo eles eram legítimos ou não para transportar carga de terceiro que seria a mesma discussão dos aeroportos hoje no Brasil se determinada empresa participou de uma concessão ganhou uma concessão do aeroporto seja de Brasília seja do Rio de Janeiro seja de São Paulo se amanhã ou depois um aeroporto um aeródromo privado que só tem autorização para transformar para transportar carga para operar aviões seus particulares começam a operar por terceiro você acaba gerando impacto certamente naquela concessão então isso tem duas análises e isso foi uma discussão que perdurou ao longo de muitos anos no setor portuário o primeiro era o interesse nacional o interesse público que certamente era ter mais portos então se alguém estava se propondo a construir um terminal estava tendo interesse de investir capital para fazer um novo terminal isso era bom para o país porque de alguma forma você ia acabar com esse gargalo de transporte de mercadorias de pessoas por outro lado aquela empresa aquela concessionária que ganhou uma concessão num outro regime se sentia lesada então essa discussão perdurou até a medida provisória que veio a dar em sejo a nova lei dos portos durante um período ficou essa discussão e essa era uma discussão que existia muito no setor o que seria essa subsidiariedade então quanto de carga um terminal de uso privativo poderia transportar que não fosse o seu e aí num determinado momento inclusive veio um decreto do próprio governo federal regulamentando isso até a partir dessa discussão mais ampla e aí você começou a criar essa restrição e a partir dessa restrição como já existiam diversos terminais em construção no Brasil você teve que abrir para um novo marco regulatório portuário e foi um desafio muito grande do ponto de vista legal e de alguma forma pode ser isso que desestimulou por exemplo a criação por lei formal do novo marco regulatório da Valec que é uma discussão que a gente teve mais cedo como é que foi feito o marco regulatório dos portos foi uma medida provisória que foi foi feita foi enviada para o congresso e teve uma dificuldade de aprovação muito grande inclusive por conta desses interesses por conta dessa mudança tão grande você mudar marcos regulatórios por medidas provisórias acaba sendo um risco muito grande se você analisar por exemplo a mudança do código florestal ele levou anos sendo alterados então você supor que você vai ter uma mudança regulatória de tamanho e impacto num setor relativamente importante da economia a partir de uma medida provisória em alguns momentos enseja esse tipo de discussão mas ainda assim foi lançada a medida provisória ela sofreu uma série de emendas inclusive o governo ele conseguiu achar uma regra de transição e isso é um aspecto importante a ser analisado nesse momento existia uma discussão muito grande em relação a própria antecipação dos arrendamentos portuários então aqueles concessionários que possuíam os arrendamentos com base na regulação da década de 90 eles já discutiam uma renovação desses novos contratos então de alguma forma o governo o congresso conseguiu compatibilizar e uma das regras de transição que acabou de alguma forma compatibilizando esses interesses foi justamente negociar esses arrendamentos anteriores e isso parece ser uma medida adequada porque se você também de alguma forma avança para um novo marco regulatório e de alguma forma deixa aqueles aqueles indivíduos que investiram no momento anterior abandonados isso desestimula novos investimentos então o marco portuário apesar de toda a discussão que foi uma discussão muito interessante e muito valiosa para a economia e para o direito brasileiro ele conseguiu no final chegar em termos então no final você conseguiu realmente redesenhar o regime portuário ele não teve grandes questionamentos do ponto de vista legal então você não viu os arrendamentos anteriores questionando discutindo legalidade constitucionalidade dessa nova norma ela foi de certa forma aceita e acabou criando um dinamismo muito interessante não sem não sem motivo hoje como dito existem dezenas e dezenas de projetos portuários sendo implantados no Brasil justamente porque você oportunizou os aspectos regulatórios adequados para que isso se desse então na próxima aula a gente vai continuar seguindo no âmbito dos portos a gente vai detalhar todo esse novo marco regulatório portuário e quais foram essas novas figuras comparando com esse marco que a gente já começou a falar de 93 e posteriormente a gente vai tratar dos aeroportos expor como foi essa dinâmica o que que ensejou a concessão desses aeroportos e quais são os desafios para futuros aeroportos no Brasil gostaria de agradecer a todos pela presença nessa aula e aguardamos na quinta e última aula do direito da infraestrutura muito obrigado ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto